O homem não foi feito para ser escravo do trabalho. O homem não é uma máquina de gerar mais-valia para o capitalista. O homem é um potencial a realizar-se. A mensagem que nós vamos passar para o povo brasileiro, especialmente para a juventude, é a seguinte. Rebele-se, reclame, insurja, insurja, revolte-se, meta o pé na porta. Ninguém faz uma revolução com duas ideias. Faz uma revolução com a força do nosso caráter, com a força do nosso engajamento, a coragem dos riscos que nós sofremos. O povo só toma na mão o seu destino quando luta. Com essa desigualdade social desse tamanho, é impossível você ter democracia e é impossível você ter em uma população minimamente livre. Então, a solução para isso tem que ser buscada. Não na estabilização monetária. Isso é um aspecto. Isso não tem a menor importância. O que eu queria colocar para o Brasil é uma outra perspectiva. Um outro mundo é possível. Cada um de nós tem uma contribuição a dar. E que só unidos nós conseguiremos algum resultado. Enquanto isso não for uma cultura do povo, você não tenha dúvida. A sua situação não vai melhorar. Se você ganhar isso sozinho para a tua classe, para a tua corporação, por maior que ela seja, e o Brasil continuar este poço de barbárie, a tua vida será bárbara. Nós estamos num barco. Ninguém se salva sozinho aqui. O revolucionário é um homem que transgride, que não aceita uma regra injusta. Respeita todas as regras justas. Não precisa nem polícia, nem juiz, nem padre, nem ninguém. Respeita pela sua consciência. Não passe em cima do direito de ninguém. Agora, a regra injusta a gente não aceita. E tenho a honra, a alegria, no outono da minha vida, nos anos finais da minha existência, de ainda ser chamado para fazer esse trabalho maravilhoso. Que é ver se a gente levanta no país uma nova esperança. Esperança não é previsão. Esperança é fé. Fé em valor. Fé que não precisa saber do cálculo da probabilidade. Isso é que é esperança. Nós temos esperança. Acreditando nos valores dessa proposta, que são valores eternos, porque o homem nunca aceitou a exploração por outro homem. Porque, na verdade, o socialismo é o bom senso. O socialismo é o senso bom e o bom senso. É o senso bom, porque ele é o senso amoroso. Ele é o senso da fraternidade. Ele é o senso da fintividade e do amor. Nós somos socialistas e não podemos esconder o nosso socialismo de ninguém. A gente precisa viver o socialismo para poder fazer o socialismo. E o socialismo é igualdade, liberdade e fraternidade. A fraternidade é o seguinte, eu discordo, mas eu quero o bem. É meu companheiro. É meu solidário comigo. Eu acho que eu procurei deixar essa mensagem para todo mundo. E é isso que eu gostaria, se eu mereci alguma recompensa pelo que fiz, que fosse a atitude dos meus companheiros, das minhas camaradas e dos meus camaradas. E é isso que eu gostaria de fazer.